Na tela está para vocês uma dúvida de um dos inscritos, dizendo que comprou um smartwatch na China, já tinha mais de 75 dias e há pelo menos dois meses ele estava no Brasil na alfândega. Diz até mesmo que ele conversou com os atendentes dos correios e disseram que é normal, que é para ter paciência que vai chegar e que a inicial é NM. Mas e aí, será que é realmente normal? Podemos aguardar? Tem algum outro ponto que temos que avaliar nessa situação? Vem comigo porque eu vou te explicar. Meu nome é Nosso Ramos e esse é o Descubra Review. Rapaziada, então bora aqui para esse vídeo e se você ainda não é inscrito, não nos conhece, vai aqui embaixo e se inscreve no canal. Se quer saber um pouquinho mais, tirar mais dúvidas, pode comentar aqui no vídeo ou entrar no nosso grupo do WhatsApp que está na descrição do vídeo. Lá vai ter, além de tirar dúvidas comigo pessoalmente, você ainda vai ter várias promoções, cupons de desconto e uma conversa com outras pessoas para saber sobre suas dúvidas. Então aproveita esse canal que é exclusivo para tirar suas dúvidas e fazer com que você saia bem servido daqui. E bom, nessa situação, imagino que muitas pessoas já passaram ou estão passando por isso e temos que avaliar algumas situações. Primeiro que realmente é normal, rapaziada, que o pacote fique parado por muito tempo, mas temos que olhar alguns pontos. E o principal deles é o seguinte, você fez uma compra na China e essa compra chegou no Brasil e no seu rastreamento está indicando o seguinte, pacote recebido no Brasil, pacote deu entrada na fiscalização aduaneira, chegou ao Brasil, chegou no país, região de destino. São pontos que indicam que o seu pacote está no Brasil, porém que ainda está sendo avaliado pela alfônica ou que vai começar a ser avaliado. Ou seja, se isso está acontecendo com você, pode ficar tranquilo que por mais que aconteça como nesse senhor, que ficou aí um, dois ou até mais tempo, mais meses parado lá, rapaziada, infelizmente, normal. Não temos esse controle. E por que não temos? Esse pacote, quando chega na alfônica, nem mesmo os correios, que é quem tirou a dúvida dele, podem te falar quanto tempo vai ficar, porque isso é muito próprio da Receita Federal. É eles que determinam quanto tempo ficam e depende muito da sua sorte também. Pois quando esse pacote chega lá, ele vai ficar numa pilha cheia de produtos e vai ser avaliado um por um. Isso vai demorar, dependendo da sua falta de sorte. Quando a pilha estiver acabando de ser olhada e o seu pacote estiver próximo de ser avaliado, chega outra pilha em cima dele e vai embolando aquilo tudo e demora cada vez mais. É questão de sorte. Outro ponto é que o rastreamento que foi usado aí, que é até mesmo um rastreamento muito comum, que é o de inicial N, tá? No caso dele, NM, que é a mesma coisa. São rastreamentos padrão. Rastreamento padrão, eles não têm ali uma preferência para sair da alfônica, para se movimentar. Ou seja, é um rastreio que tem um prazo bacana, um prazo bom, porém ele é econômico. Então ele vai sair num prazo bacana da China, vai chegar no Brasil aqui na alfônica, vai ser avaliado sem muita pressa. Então isso acontece também. Então é comum que esse tipo de rastreamento não tenha preferência e não tenha rapidez para sair da alfônica. Agora, caso o seu pacote esteja aí com atualizações, como por exemplo, pacote sendo fiscalizado pela Anatel, pelo Exército do Brasil, são tipos de atualizações aí que diz que esse pacote pode ser rejeitado. E isso também pode demorar a acontecer, tá? Tem a Anatel, que eu sei, tem o Exército, tem a Vigiagro, e tem um outro também que é o dos remédios, dos medicamentos que eu esqueci da Anvisa. São tipos aí de órgãos que vão fiscalizar seus produtos e ver se pode ou não dar entrada no Brasil. E caso aconteça com você alguma dessas atualizações, esse pacote vai para esse órgão, eles vão fiscalizar, e vai poder também demorar muito tempo, um mês, dois meses, pode ser que seja rápido, porém, é normal que demore mesmo. E caso ele entre aí para ser fiscalizado, pode ter certeza aí que é 80% de chance de não ser aceito, porque se ele está sendo fiscalizado é porque foi pego e tem algum problema visual ali com ele. Eles vão investigar mais a fundo, mas que provavelmente vai ser confirmado esse problema nesse pacote. Bom, caso você queira que eu te explique mais aí futuramente no vídeo como que ele pode parar nesse tipo de órgão, quais são os principais problemas, é só comentar aqui embaixo que eu faço no vídeo, te explico por que ele pode parar no Exército, na Anvisa, no Vigiagro, na Anatel. São aí problemas muito comuns e que pode salvar o seu pacote de ser preso ou ser pego pela alfânica. Rapaziada, se esse vídeo foi útil para você, não se esquece. Vai lá embaixo, clique no botão inscrever-se para continuar acompanhando nossos vídeos diariamente, às 3 da tarde. E aqui do lado, separei um conteúdo especialmente para você. Clica lá e aproveita. Até a próxima.